Ahn... Não sabia. Agora eu tô monstrão. Agora eu fraguei. Tem que ter uma maneira para parar o carro. Agora vai dar bom. Agora eu fraguei o negócio. Está acabando, né? Está acabada essa gravação. Eu vou apertar Start e começar outra. Vai, meu querido! Você deve fazer o trecho. E agora? Onde eu vou? Vou voltar lá na roda gigante. Tem que voltar por dentro? Agacha a carinha. Ah, o cara veio na... Tem que voltar lá. Não tem problema. Espeira mas a desigualdade do reino do Senhor Deus. Eu não queria voltar para o negócio! Digo o cabelo, não consigo me derrubar na-deprião. Não consigo acertar a cara mais de um lugar mais de um lugar mais de um homem. Força a cara prazer ao Senhor! Onde tem o caminho? A pessoa sabe sobre o caminho. E o caminho? Essa roda, quando você abrir a porta ali, beleza Calma gente, não é que tá no desespero, é foda Vou comer, vou botar um pão aqui com vocês, com vocês Pãozinho espetaculoso e maravilhoso, pãozinho de brioche Hã? Não, essa qual? Ah é, é verdade, tô panguando Pô, tem umas portas que é pra trás, outras que é pra frente Vou trancar aqui ela também Cadê a porta daqui? Não tem porta aqui? Vamos lá, vamos lá, peraí Ele tá por debaixo da roda Aquela ali, né? Se você é da mãe Peraí Começar outro aqui, rapidão Pronto, começou a outra gravação Tá debaixo da roda Aqui, é isso que eles falaram, né? Ia demorar pra achar mesmo Vem ter paciência comigo Corre Bora, quando eu correr, corre Toma Shelby, sabe Sabe o que tá falando Eu voltei pro mesmo lugar ou não? Olha o tempo que liga e desliga A visão noturna O analógico do play Aguenta, hein? Gosto Gosto Bate um pãozinho E aqui Bate um pãozinho Calfão tá burta É a parte legal? Ai meu Deus Ah, sério que ela vem pra cá? Ah, eu vou passar agora É pra correr? Não sei, tem que ser um caminho Acabou minhas bateria? Ah bom, se acabar a bateria Fudeu Não tá certo isso não, hein Ah, tá bom, né? Afraid for refrigeration Hahahaha Fica, cara Fica, cara Fica Fica Tá, eu acho que tem que ir ali har só vou ver se tem alguma coisinha aqui Do outro lado não tem nada Que diversão é essa Que eu não tô sabendo Não tô a par Ixi, o cara tá cagado, moço Bom, beleza Vamos nessa Você falou que essa parte é legal, vai ter coisa Ué? Ah Ah, pronto, né? Ah Por que, por que Por que, mano? Pode ser reto? Eu pego o alicate? Apertei o quadrado aqui Onde mais apareceu? Apertei o quadrado Apertei o quadrado lá Ah, lá, ó Tá vendo? Um era lá e cê tá aí, ó Ah, pode crer Eu quis vasculhar antes Eu vou vasculhar antes de ir lá Antes de puxar Vai, vai, pula E agora? E agora, qual é a boa? Uai Eu peguei o gancho E agora que eu peguei o gancho? Peguei o gancho Pelo jeito não é pra pegar o gancho É a minha mulher que tá ajudando Assim, mas não pra ficar aí Pô, sério Não tô entendendo Eu vim de lá Cara, que susto Parecia a minha mão ali Aqui o som deixa muito tenso Volta O que eu tinha que fazer ali Eu já fiz Tem que descer aqui de novo Nossa, mas essas musiquinhas atrapalham demais Eu vou assustar, né? É aqui dentro, né? Pelo menos Não, tô perdido Ah tá, então volto mais ainda Tem que ir lá pra fora Vamos lá pra fora então Ah, pronto Nossa, é verdade Eu tô procurando um negócio pra abrir aqui É aqui, não é? A Karina falou que usava do negocinho pra mexer aqui Peguei um gancho Peguei um gancho Mas o gancho não faz nada aqui Bom, a cabeça falou que é lá na Marta Se é lá na Marta Vamos na Marta Hã? A mulherzinha com a picareta nas costas Caraca, eu tô muito perdido nesse jogo Mas não é pouco não Meu Tô voltando tudo Não deve ser aqui Caixa d'água Olha lá Os caramanjos Onde que é? Aqui? Então Na hora que eu tentei Entrar ali O carinha falou que não dava Eu precisava ter um meio de acessar Então, mas é por onde? Eu tenho que voltar mais ainda? É que eu volto lá Não faço ideia Não tem jeito de abrir essa fence Talvez tem outra maneira Vamos voltar tudo Que der o canal esquerda E aí 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 Agora eu entrei aqui e não E aí E aí E aí E aí E aí utor Ryan Ah tá, eu dei a volta, então você falou esquerda, deve ser esquerda aqui, né? Ué, ho, ho! Hã? Não, meu cara ainda consegue fazer várias coisas, não é uma hora. Eu não sei o que eu faço agora com ela atrás de mim. Boa. Eu sou o que me enviou para você. Eu sou a Flake e eu venho. Eu não sei o que eu faço agora. Não sei o que eu faço agora. Hã? Vai reto onde o Thomas falou, aqui não é. Antes de entrar, continua reto. Tô ficando um pouco confuso. Tá mais que tem delay. Ihuuu, achei! Achei onde tem que ir. Ah, como que eu esquivo dessa... Ah, tem a corrente aqui. Uhuuu, achei que fosse que dava para dar a volta. Tem uma corrente ali que eu tenho que puxar rapidinho. Não! Ah... 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 Ok. Caramba! Continuem a mover. Que estão fazendo com ela? Me desculpe. Ó, lanterna do Bloodborne, save point Ah! Que susto! O cara tá tenso jogando Certo! 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 Foi antes que eu encontrei ela pegando Acontece! 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 É até ali A luz azul! A luz azul! A visão noturna? Ui! O jogo de Linn A gente não vai jogar A outra parte disso deve estar em algum lugar A Jessica deixaria o Linn Para encontrar Nossa! Olha aí! Até arrepiou! Toquinho! Toca! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 E agora? Outra porta abriu. Vai, 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 vai. Pô, beleza. Pô, beleza. Olha, vai, vai, vai. Não, 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 não. Não sai? Brancado. Caralho. Filha da puta. Ele joga a mão pra cara já. Abre uma porta aqui. Abre a porta aqui. Vai interagir com o que agora, amigão? Hã? Não entendi. Ah, aqui ó, não é? Nossa, mais lugar escuro.